As perspectivas do governo do estado para 2016 e um balanço deste ano foram apresentadas pelo governador José Evo Sartori. Entrevista coletiva foi agora há pouco no Palácio Piratini. O governador agradeceu a tolerância da sociedade gaúcha. Disse que 2015 foi um ano de muitas dificuldades e desafios, que devem continuar mesmo com o aumento do ICMS. O que acontece na frente, nós vamos ter que avaliar cada dia, cada hora e vou usar. O ICMS não representa toda uma folha de pagamento. Ele não representa menos de um terço do que deve ser a Constituição, mesmo com os aumentos ou com aquilo que está projetado e que foi aprovado pela Assembleia Legislativa. Também falou sobre a possibilidade de a nova Lei de Responsabilidade Fiscal Estadual ser questionada pelo Poder Judiciário. Ninguém interfere na vida de outro, mas todos nós somos Estado do Rio Grande do Sul. Independente do poder que a gente ocupa, seja no Executivo, seja no Legislativo, seja no Judiciário, seja nas outras instituições. Portanto, temos a mesma responsabilidade e o mesmo comportamento. E sobre a denúncia de que o governo teria negociado cargos com o deputado Jardel em troca de votos. Não é uma prática do governo, embora todo mundo saiba que em qualquer poder existe, evidentemente, colocação de pessoas. E para toda a atividade, para todas as situações. Mas nessa questão me valho da manifestação já havida por parte do Ministério Público. O governador ainda destacou investimentos no Estado. Recentemente, na Assembleia Legislativa, aprovou também duas novas possibilidades de intervenções no Estado do Rio Grande do Sul, tanto da Foton como da Inova, mas que fazem parte de quase 20 bilhões de reais que começam a ser investidos no Estado do Rio Grande do Sul. Sabemos que pequenos passos foram sendo dados e vamos continuar na mesma caminhada, fazendo as transformações e as mudanças que são necessárias.